aqui agora com o técnico da Aparecidência Emerson Maria, boa noite Emerson hoje o resultado não veio, mas o sentimento deve ser de missão cumprida conseguiu manter a Aparecidência na Série C saindo de uma lanterna, uma dificuldade enorme de comandar essa equipe e conseguiu missão cumprida aqui na Série C boa noite, primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao pessoal do clube aqui o presidente Elvis o Cristiano, seu irmão está presente sempre aqui João Cocá, Carmino e em nome dessas pessoas também todos os funcionários do Mais Humilde funcionários que trabalham muito aqui para que a gente conseguisse o objetivo membros de comissão técnica, jogadores, familiares e etc, todo mundo trabalhou muito para que nós conseguimos esse objetivo é um sentimento duplo, é um sentimento de alívio mas ao mesmo tempo que a gente poderia ir além a gente sai com esse gostinho de quero mais fizemos um grande jogo tivemos alguns erros que nós cometemos no primeiro tempo que a equipe do Volta Redonda não perdoa, mas fizemos no todo um grande jogo e no final é isso o futebol você tem que aliar merecimento à competência merecimos o resultado melhor mas faltou um pouco de competência segundo tempo a parecidência voltou outra você fez algumas modificações que o time veio completamente ofensivo conseguiu fazer dois gols quase consegue um empate o que foi que você fez ele mais ou menos que mexeu realmente na equipe? nós voltamos praticamente com a mesma estrutura o Naldo entrou porque eu acredito que o Naldo é um jogador mais veloz que o Rafael Goiânio e como a gente estava perdendo 3x0 em alguns momentos nós íamos ficar de mano a mano foi o que aconteceu o Naldo ganhou vários duelos foi um cara importante além do gol que ele fez e a situação do Alan James no lugar do Jacques é que o Alan James ele pressiona bem a saída de bola é um jogador um pouco mais alto a gente no decorrer do tempo ali com o tempo passando a gente ia começar a explorar algumas bolas aéreas foi isso que a gente fez e a gente conseguiu manter uma intensidade boa de marcação pressionar um bem adversário tomamos alguns contra-ataques eles tiveram as melhores chances agora no finalzinho do jogo mas nós poderíamos ter empatado o jogo eu acredito até que se a gente tivesse empatado o jogo seria um resultado bacana seria justo mas o mais justo ainda seria uma vitória nossa nós jogamos para isso mas como eu falei no futebol você tem que aliar merecimento à competência e faltaram pequenos detalhes para que a gente pudesse sair daqui com um resultado melhor o presidente se mostrou muito satisfeito com o seu trabalho acho que todo mundo aqui dentro da Aparecidência se mostrou muito satisfeito com o seu trabalho disse já que quer uma missão Maria na Aparecidência em 2024 e a missão Maria quer ficar aqui na Aparecidência no próximo ano? o sentimento é recíproco eu tive uma conversa com o presidente a gente já fez alguns acertos verbais falava de homem falava de homem no fio do bigode porque não adianta precipitar faltam quatro meses ainda para acabar o ano não se tem ainda um calendário de campeonato goiano a gente sabe ano que vem que vai ser um ano importante para a Aparecidência que tem campeonato goiano onde conseguiu uma semifinal do campeonato a exigência ano que vem de repente o sarrafo vai subir um pouquinho mais mas temos a Copa do Brasil onde avançamos uma fase e a gente quer de repente buscar chegar um pouco mais longe e temos uma série C do campeonato brasileiro onde em um ano a gente brigou até a última rodada para subir e nesse ano a gente brigou algumas rodadas para não cair então isso dá um amadurecimento dá uma casca muito grande para o clube no todo então o que eu falei para ele que o interesse é recíproco mas não adianta precipitar nada então estava essa semana focado aqui no término dessa fase de classificação de uma maneira digna de uma forma digna com a performance que a equipe teve então agora eu ir para casa procurar servir da melhor maneira possível a seleção brasileira ajudar muito o Ramon ali ajudar os jovens atletas e depois a gente pensar no futuro o que vai acontecer mas volto a dizer o interesse é recíproco e essa seleção brasileira feliz pela convocação espera fazer um grande trabalho e na volta vai ser como? como eu te falei eu vou ser um auxiliar pontual bem se colocado isso hoje não sou um funcionário da CBF não sou fixo não vou ser auxiliar do Ramon fixo o Ramon tem um outro auxiliar eu estou indo para ajudar para colaborar para aprender é importante e vão ser uma semana uma semana que eu vou ficar servindo a seleção então dia 11 termina o último jogo depois a gente retorna vai ter um tempo lá em Florianópolis que eu quero aproveitar para descansar o trabalho aqui foi muito desgastante é um trabalho que consumiu muita energia então ir para casa ver minha família recuperar as energias e começar depois a planejar o que vai ser 2024 mas volto a dizer independente do Emerson voltar ou não que é o meu desejo a Paracidense ela tem vida própria ela tem um grande administrador tem um grande administrador que é o presidente Elvis tem pessoas aqui que trabalham muito tem pessoas identificadas com o clube que é interessante que dão uma vida pelo clube tem funcionários aqui muito competentes tem jogadores que podem formar uma base muito interessante para o ano que vem e acredito que independente de quem for o comandante técnico o ano que vem a Paracidense vai ter um 2024 muito bacana eu falei ali rapidinho com o presidente Elvis dentro de campo perguntei vai se ter salário dobrado ele falou que talvez tem uma verba mais para o treinador imagino que salário é o que menos importa para você permanecer aqui na Paracidense tem coisas que o dinheiro não compra é importante é importante para a gente dar uma estabilidade para a família para a gente conquistar alguns bens materiais mas tem coisas que o dinheiro não compra então a tranquilidade que eu tenho aqui o ambiente que eu tenho aqui a amizade que eu tenho para as pessoas a amizade verdadeira verdadeira aquela coisa de sacanagem de te olhar atravessado quando você não consegue um resultado eu demorei 3 jogos demorei 3 jogos para conseguir a vitória e as pessoas me tratavam da mesma forma então eu sou um cara muito equilibrado na vitória na derrota a gente tem que tirar lições hoje a gente tirou uma grande lição nós tivemos um primeiro tempo que nos custou de repente 3 pontos poderia ser os 3 pontos da classificação poderia ser os 3 pontos do acesso poderia ser um gol aqui no final que poderia dar um acesso para nós se fosse um jogo importante e a gente não pode entrar da forma que a gente entrou e dar os gols que a gente deu para a equipe volta redonda com todo respeito que é uma grande equipe equipe muito qualificada então foi mais uma grande lição que a gente teve e falei para ele voltando aqui o que você me perguntou falei para o presidente que eu não tenho não tenho essa coisa essa ambição de ficar rico no futebol de ficar milionário isso eu não tenho às vezes o dinheiro muito dinheiro às vezes acaba atrapalhando você não tem uma privacidade você acaba sendo escravo de dinheiro eu quero dinheiro para dar uma vida legal para minha filha confortável pagar a faculdade dela dar um conforto para meus pais ajudar meus irmãos ajudar as pessoas que estão ao meu lado sempre nos momentos difíceis então isso é importante agora não vai ser por questão financeira que o Emerson fica pode ter certeza disso só a gente não bate o martelo agora porque como eu te falei são quatro meses que nós vamos ter pela frente e daqui a pouco a parecidência pode chegar à conclusão que outro profissional pode ser melhor do que o Emerson e eu tenho que respeitar então essa liberdade e esse acordo a gente não precisa estar selando agora então ficamos acordados tem o desejo da parecidência tem o desejo do Emerson e quando isso acontece é muito provável que aconteça um acerto mas a gente não pode estar gravando agora mas repito aqui meu desejo desejo imenso tem um desejo imenso de estar retornando e dar sequência o seu trabalho que foi feito aqui este ano tá bom então obrigado Emerson é isso então a entrevista com o professor da presidência Emerson Maria obrigado tá até mais boa sorte e aí